Salve Gabi e a todo mundo ligado no Rejo TV Esporte Especial. Hoje a gente vai falar muito de luta. Nessa semana o judoca Flávio Canto resolveu pendurar o kimono. E ele deixa um quadro de medalhas que dá inveja, veja só. Ele foi prata no pan de Winnipeg, ouro em Santo Domingo e medalha de bronze na Olimpíada de Atenas em 2004. Fica então aqui a nossa homenagem pro Flávio Canto. E já que a gente começou no tatame, vamos continuar nele. Teve uma competição importantíssima na França e a equipe brasileira fez jus ao nosso Flávio Canto. Maíra Guiar deu um show. Os judocas brasileiros representaram muito bem o nosso país em solo francês. Sara Menezes foi pra final contra a japonesa Tomoko Fumuki. A brasileira sofreu duas punições e com isso ficou com a medalha de prata. Além do segundo lugar, somou mais 180 pontos no ranking mundial e olímpico. Agora, Sara está na terceira colocação da lista do ranking e chega a sua quinta medalha em Grand Slans. Rafael Silva, acima de 100 quilos, derrotou quatro adversários pra chegar na tão sonhada final. Mas o francês Ted Rine, pentacampeão mundial, não deu trégua pro brasileiro e ganhou por Ipom. Rafael Silva garantiu a medalha de prata. Maíra Guiar, categoria 78 quilos, conquistou a dourada em cima da americana Kyla Harrison, campeã mundial de 2010. A vitória foi por Yoko e agora a brasileira somou mais 300 pontos no ranking mundial e olímpico. Pela primeira vez, uma brasileira lidera a lista mundial no topo. E para os Jogos de Londres, os 22 homens e as 14 mulheres mais bem ranqueadas carimbam o passaporte londrino. Belíssimo trabalho da Maíra, que é a nossa esperança de medalha em Londres. Nas artes marciais, os brasileiros estão cada vez mais fortes. Um exemplo disso é ele, o atleta Diogo Silva. Ele vai para os Jogos Defender o Brasil no Taekwondo. Diogo Silva é o nome que merece destaque no mundo olímpico. Bronze no Mundial Júnior em 98 e no PAN em Santo Domingo em 2003, a paixão pelo esporte começou nos filmes antigos de luta. Hoje, ele acha até engraçado. Acho que eu me impressionava pelos gritos, pelos atores fazendo toda aquela plasticidade, mas não tem muito sentido, porque os movimentos são combinados. Aí a gente passa a perceber, não, mas isso não tem como, o adversário não reagiria dessa forma. Então a gente foi desenvolvendo mais e agora a gente vê que sim, que foi bom, porque isso foi um estímulo, né? E se o Diogo teve ou não algum aprendizado nos filmes, o ouro no Pan-Americano do Rio de Janeiro em 2007 veio numa boa hora para o esporte. O taekwondo está garantiu a primeira medalha do Brasil naquele PAN. Eu me preparei um ano e meio para poder competir o PAN no Brasil, mas eu nunca imaginei ser a primeira medalha de ouro. Acho que isso foi um acaso, foi sorte. Então ser a primeira medalha fez difundir, expandir muito o esporte hoje no Brasil. O desejo de estar mais uma vez na Olimpíada estava próximo e no pré-olímpico no Azerbaijão em 2011, essa meta foi alcançada. Eu encarei aquilo como se fosse o próprio Jogos Olímpicos, a competição mais importante do ano. E se eu conseguisse alcançar aquela meta, eu conseguiria chegar em Londres com uma grande potência. E dos filmes de ação para a realidade, com o treino intenso, Diogo Silva vai representar o Brasil com o taekwondo na Olimpíada de Londres. Então Londres, ele não é mais um sonho, ele é uma realização de participar com condições de conseguir um título. Perseverança é o que não falta para o Diogo. O taekwondo mostrou um caminho que o levou para o patamar mais alto na carreira de um atleta profissional. A preparação já faz parte do dia a dia deste atleta ambicioso, que busca uma medalha dourada. Espero não ter nenhum tipo de lesão, que nada me prejudique meu condicionamento físico. E se eu conseguir fazer minha preparação da melhor forma possível, eu vou chegar lá para conquistar o máximo possível. Eu sei que eu posso chegar com o resultado de medalhas, eu sei que é possível isso. Muito boa sorte, Diogo, estamos aqui na torcida. E se você tem planos para ir para Londres durante as Olimpíadas e não conseguiu garantir nenhum ingresso, fique tranquilo. A nossa correspondente Juliana Onezawa mostra alguns locais estratégicos para assistir provas olímpicas de o melhor, de graça. Faltam apenas cinco meses para as Olimpíadas de Londres e a capital britânica está com quase tudo pronto para receber os atletas e os milhares de visitantes. Os ingressos para assistir as provas são disputadíssimos, mas a boa notícia é que os tickets não são necessários para acompanhar trechos da maratona, do ciclismo, da marcha atlética e do triatlon. Aqui no Hyde Park, um dos parques reais de Londres, vai acontecer a prova de triatlon. Perto do lago é preciso pagar, porque dali se tem a melhor visão da natação, mas é possível ver de graça toda a parte da corrida e do ciclismo. E a região ao redor do Palácio Real também vai ser cenário das provas olímpicas. Essa avenida, conhecida como The Mall, liga o Palácio de Buckingham a Trafagal Square. Ela foi criada no começo do século XX como uma rota cerimonial. E no ano passado, ganhou toda a atenção da mídia por fazer parte do itinerário de casamento do príncipe William e Kate Middleton. A avenida volta a ganhar destaque durante as Olimpíadas. Até a próxima. Tchau.